Aqui agora com o treinador da equipe do Bahia da Aqixaba, meu amigo Genilso. E aí Genilso, parabéns aí pela sua equipe que tem feito um trabalho bonito. Você é um cara que realmente tem trabalhado muito pelo esporte, pelo futebol, pelo futsal feminino lá no Brejo, na região da Aqixaba. Boa tarde, como é que está aí a equipe aí, fazendo vários amistosos. Como é que está essa situação? Boa tarde. Boa tarde, João. Minha equipe sempre treina forte, firme. E outra, nós não temos quadra apropriada para treinar lá, sempre treinando no campo de barro, fazendo jogos com 11 pessoas, outras vezes futsal, mas não tem uma quadra apropriada. Viemos para aqui na esperança de ganhar o jogo, mas não desse jeito. Como as novatas aí que eu tenho, que é minha mulher agora que está tomando de conta, 36 crianças, e aí trouxe umas para fazer a partida aí e perderam. Aí eu disse, as mais velhas vai ter...